Galera, se você quer Gift Card em geral, com uma loja autorizada, com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Novo jogão aí, 100% gratuito, através de bug. Antes de eu mostrar aqui, sem muitas delongas, já deixa aquela força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então galera, como vocês podem ver aqui na minha área de trabalho, esse jogaço nada mais, nada menos que Watch Dogs Legion, que falei pra vocês que tivesse bugado aí depois da semana gratuito, que seria ir até ontem, no domingo. Estou gravando esse vídeo aqui às 4h30 da manhã, em plena segunda-feira. E abri aqui, notícia excelente, que o jogo está bugado e 100% completo. Como vocês podem ver aqui, ó, dia 6 do 9, segunda-feira, 4h36 da manhã. Então vou abrir aqui, vou jogar aqui pra vocês e mostrar que o jogo realmente está gratuito e ainda bugado. Como o Farquay 5 que eu falei pra vocês. Então talvez dá pra você baixar ainda, se você não baixou, tenta baixar aí, porque eu já baixei, né, no período aí da semana gratuita, do sabadão que foi liberado. Então quem baixou, senta aí e aproveite que eu vou mostrar aqui e jogar um pouco aqui pra vocês. Bora lá. Iniciando aqui, aguarde. Ó, conectou com servidores e tudo mais. E deixando bem claro, galera, eu não tenho esse jogo. Somente é difícil eu comprar jogos de lançamento, somente quando está muito caro. Então, eu baixei aqui, nessa semana gratuita, como vocês podem ver aqui, ó, campanha, tudo liberado. Campanha online, Legião dos Mortos, Bloodline. Então tá aqui a promoção. Quando eu entro aqui na promoção, não tem o jogo padrão. Tem a edição Deluxe, a edição Gold e a edição Intimade. E claro, tá aqui liberado pra gente jogar a edição padrão. Então clicar aqui na campanha. Só testei o jogo, mas vou clicar em continuar pra mostrar pra vocês que vai continuar no começo do game. Bora lá. Bora jogar o comecinho aqui. E claro que eu cortei o load, né, pra ficar mais dinâmica aqui pra vocês. Véi, Londres é realmente lindo, né, cara? Claro que muita gente reclamou do game, né, apesar que, principalmente no modo histórico, é totalmente diferente do 2 e do 1. Achei um pouco diferente, mas, véi, de graça, cara. Ou, a Ubisoft já deu aí o Far Cry 5 e agora o Watch Dogs Legion. Sinceramente, sensacional. Velho, tomara que continue aí, né? Não fique só apenas hoje, segunda-feira, gratuito. Tomara que seja igual o Far Cry 5. Então vou jogar aqui pra vocês, mostrar aqui em primeira mão. Corrder aqui cedo, galera. Cedo pra mostrar pra vocês. Começou a gameplay aqui e vambora. Correr aqui. Eu joguei um pouquinho, galera. Vou jogar aqui de novo. Bate, bate, bate. Véi, achei o combate muito doido. Ah, bora, bora. Véi, sinceramente... Continuar assim. Eu não vou comprar nenhum jogo da Ubisoft. Esperar só lançar a semana gratuita aí. Boa. Bora aqui. Aqui eu já vim. Ai, me viu. Vou dar a volta aqui por trás. Negócio aqui é bater, fi. Nada de stealth. Que stealth aqui? Ai, ai. Toma. Vou subir escadinho aqui. Será que esse aqui vai dar pra ir stealth? Vamos ver. Vamos ver. Acho que vai dar, hein? Ai, esse deu. Vambora ativar aqui. O que é? Velho, eu gostei do sistema de combate do game. Achei bem interessante. Vou mostrar aqui, dependendo da parte. Vambora. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Cara, eu não tô nem acreditando que esse jogo tá grátis também, cara. Que isso. Esse aqui tem que ser stealth, senão dá ruim. Tem mais, tem mais um aqui, ó. Bora, bora acabar com esse último. Eu tenho certeza que é o último. Pronto. A barra tá limpa. Cadê a bomba? Cadê a bomba? Será que esse aqui que é o detonador? Não. Cadê o detonador? Aqui, ó. Vamos ver. Analisando. Baixando. Bater a câmera dos comuns. Então, abrindo aqui, bora. Que massa, velho. Eita, o cara é bruto, hein? Prontinho, joguei aqui um pouquinho. Deu pra jogar e mostrar aqui pra vocês que realmente o jogo tá aqui completinho. E se você não pegou, não sei se dá pra resgatar, galera. Se você não pegou esse período aí do final de semana, não sei se dá pra pegar agora. Mas quem pegou, tá aí. Mostrei pra vocês que o jogo tá liberado e não apareceu aqui. Que a semana gratuita terminou. Então, muito bom mais um jogo aí que até agora que eu vi aqui está bugado, velho. Bugado. Bugado. Jogão da Ubisoft aqui. Watch Dogs Legion. Sensacional. Vamos voltar aqui pro menu do Playstation 4. Então, vou mostrar aqui pra vocês os detalhes. Cadê os detalhes aqui? Informações. Olha só. 58 GB. 58 GB do jogo. Que eu tinha mostrado aí 30 e poucos, mas na hora que você faz o download, mais de 50 GB. Então, 58 GB aqui adicionado no meu Playstation 4. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquela força de ser deixando seu like. Se inscreva no canal, galera. Principalmente se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações pra receber todos os vídeos. Compartilhe aí que é muito importante. Porque eu acordei aqui 4 e pouca da manhã pra mostrar pra vocês. Então, valeu pela força. Até o próximo vídeo. E fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.